A tragédia causou comoção em toda a sociedade patobranquense e a situação já é apurada por investigadores da 5ª SDP. Segundo informações divulgadas, a professora teria deixado o menino sozinho por alguns minutos e, quando retornou, já o encontrou sem sinais de vida. Os primeiros socorros foram prestados ainda na instituição de ensino por uma equipe capacitada e, logo em seguida, houve a remoção à policlínica de Pato Branco. No hospital, a criança foi internada na unidade de terapia intensiva, mas, apesar dos esforços da equipe médica, a morte foi confirmada por volta das 5 da madrugada. A direção da escola se mostrou bastante abalada com a situação e, além de lamentar o ocorrido, se colocou à disposição da família e da polícia. A notícia inicial dava conta, inclusive, que a criança teria falecido e, em razão disso, é dever de ofício da autoridade policial iniciar uma investigação quando há uma morte violenta. Nós chegamos até o local, a criança não estava mais, havia recebido atendimento médico e, até então, não teria falecido. Nós isolamos o local, acionamos o Instituto de Criminalística para que comparecesse ao local e realizasse a análise pericial do local e trouxemos até a delegacia de polícia as duas pessoas, as duas auxiliares, que teriam mantido o primeiro contato com a criança após o suposto acidente. Por hora, nós investigamos um fato que acabou envolvendo o óbito de uma criança, mas somente com o desenrolar das investigações nós poderemos apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência, para que, aí sim, a partir daí, responsabilizar as pessoas envolvidas.